No último comercial que eu fiz para Perdigão, o Nick fez o maior sucesso, o inglês, lembra? Muita gente até hoje fica imitando o jeito de ele falar, mas eu vou ensinar como é que faz. Você pega duas ou três fatias salame perdigão, põe na boca e ó, então manda. Salame perdigão, feito com carnes selecionadas da própria Perdigão. Torradas, maionese, óleo, sopa. Silvio, você disse sopa? Disse. Tem que ser quinoa, hein? Claro, quinoa. Opa, legal. Gostosa essa sopa, hein? Claro, é quinoa, a sopa que está na minha lista. Sopa quinoa, seu estômago vai agradecer. Cinema, teatro, televisão. O ator Lima Duarte fala sobre sua vida, a política do país e os planos para o futuro. Cara a cara com Marília Gabriela, neste domingo, 10 da noite. O amor é mais intenso quando deixa rastro. Este casal acaba de perder seus cheques de viagem American Express. Você tem certeza que não precisamos fazer mais nada? Mas agora a American Express leva os cheques de viagem até você em poucas horas. Talvez seja melhor a gente ligar de novo, no caso deles não saber onde estamos. Para você não perder nenhum momento das suas férias. Mr. Mesquita, eu tenho cheque. Os cheques de viagem American Express reembolsam você onde quer que seja. Por isso, peça pelo nome. Cheques de viagem American Express. Você precisa aprender a relaxar. Viaja ou não viaja? Viaja ou não viaja? Viajar é coisa séria. Na costa você viaja com quem sabe viajar. E com a costa é mais barato que ficar em casa. Comprove. Viajar de ônibus é uma ótima opção. Dispõe de luxo, conforto e segurança. Serras Gaúchas, Treze Tilhas, Porto Seguro, Pantanal, Caldas Novas e tantos outros lugares com preços a partir de três pagamentos de R$19,900. Ligue 2580566. Viaja gosta, viaja gosta. Viaja em costa. Você viaja, você gosta. Caltoncine, oferecimento, sopa que nó, a refeição leve e gostosa e salame perdigão, feito com carnes selecionadas da própria perdigão.